De trancoso e ciclobo As pitas vão avoando No braço dessa viola Feita de pinho da serra Temperada por valo da aurora As cordas vão din-din dando No braço dessa viola E o canto que brota do bojo Feliz só ele me consola O destino não me mete medo Pois no braço dessa viola Feito um tiara eu teço Meu futuro em versos de moda É viola que trago no peito Viola meu pai que me deu Pra cumprir a folia da vida Comar a Deus É viola que trago no peito É viola meu pai que me deu Pra cumprir a folia da vida Tomar a luz Tomar a luz No braço dessa viola Chico Lobo Moço quando ouvi viola Nas quebradas do sertão Pode crer bem lá no céu Já tá raiando um novo arão Pode crer bem lá no céu Já tá raiando um novo arão Vem com as estrelas A lua cheia E faz do céu Novo o novo clarão Dentre todas a mais bela Se fez sonho e despertou Dói no coração Agresti de quem sempre acreditou Dói no coração Agresti de quem sempre acreditou Que a lua cheia Vem com as estrelas Pra clarear o coração Bem no meio da clareira Vive horas de amor Ele a coita Quase aras Quase araras E fulôs Ele a coita Quase aras Quase araras E fulôs E a lua cheia Que não queria Por ele se apaixonou Certa vez a lua branca Com ele Sem rabicho Ficou prenha de cantiga Da viola do cantor Ficou prenha de cantiga Da viola do cantor E a lua cheia Mãe sertaneja Gerou filhos desse amor Sua prole virou mata Virou bicho assombração Com o choro da viola O parto se fez canção Com o choro da viola Com o choro da viola Com o choro da viola O parto se fez canção E a lua cheia Vem com as estrelas Pra festejar A criação 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 Tchau, tchau.